Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, vou ter que narrar esse vídeo porque lá na loja o som estava muito alto. E quando eu cheguei aqui em casa, eu estava assistindo os vídeos para editar e vi que o som estava muito alto. Então, eu vou falando aqui para vocês, tá bom? Meus amores, esse provador aqui hoje é na loja C&A, espero que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido. Venha se inscrever no canal, venha fazer parte dessa família. Deixe o seu like e o comentário, porque isso me ajuda muito aqui no crescimento do canal, tá bom? E me segue também lá no Instagram, Gardenia Carvalho e no TikTok também. Vou deixar tudo escritinho aqui para vocês, tá bom, meus amores? Então, espero que vocês gostem, fiz com muito carinho, com muito amor, com esses looks lindos, tudo no jeans, tá bom, gente? Algumas peças não, mas a maioria são tudo no jeans, tá bom? E começando aqui com esse macacão, gente, que macacão mais perfeito, gente. Eu amei esse macacão. Ele vestiu super bem. Tem esses botões aqui na frente, tem esses dois bolsinhos, tem esse recorte aqui na cintura. Tem bolso, bolso na frente, bolso atrás. Ficou um comprimento maravilhoso. Eu amei demais essa peça aqui, gente. Gostei muito desse macacão e eu achei que ele vestiu super bem. E eu estou usando ele num tamanho PP, tá bom? Ele custa R$ 239,99. Gente, vocês não reparem que de repente a luz fica amarela, porque essa loja aqui no shopping, até a hora que você está filmando, a luz fica amarela. Então, a imagem não está tão boa, mas espero que vocês gostem, tá bom? Olha o detalhe deste macacão aqui de ladinho. Vestiu super bem, de bumbum. Eu fiquei apaixonada, gente, por essa peça aqui, porque eu amei demais. E só lembrando vocês aqui, nós temos um código de consultora Gardenia, tá bom? Então, se você for comprar pelo aplicativo, usa aí meu código de consultora, que vocês me ajudam muito aqui na comissão, aqui na CEA, tá bom, gente? Então, muito obrigada pelo carinho de vocês e vão acompanhando aí o vídeo comigo. E vamos começar aqui, gente, com essa camisa cropped. Eu peguei no tamanho PP e ela custa R$159,99, mas eu pegaria no tamanho PP, tá, gente? Ela tem esses dois bolsinhos aqui, tem uns botões na frente. Eu achei muito linda, gente, gostei demais. Olha atrás. E coloquei aqui, gente, com essa calça aqui. Mas essa calça eu procurei no site e não consegui achar. Essa calça, ela tá custando R$89,99 e eu peguei ela no tamanho R$36,00 e achei que vestiu super bem, gente. Gostei demais dessa calça aqui. É uma calça, assim, bem bonita, gente, mas eu usaria ela com uma coisa mais longa, entendeu? Eu acho que ela marca muito. Então, eu pegaria, colocaria ela com uma calça, ou com uma calça não, com uma camisa mais comprida, ou um blusão mais comprido de tricô. Mas eu gostei muito dela. Achei ela muito bonita. Uma peça, assim, que você poderia ter no seu guarda-roupa. Gostei demais. E eu gostei muito dessa calça e dessa camisa também, gente, mas eu não usaria as duas peças juntas, tá bom? Gente, se eu falar pra vocês, me deu um trabalho pra gravar esse vídeo aqui, o celular travando. Por isso que não está tão bem o vídeo aqui, tá, gente? Foi muito complicado pra gravar hoje. Um celular travava toda hora. Então, meus amores, vamos aqui pro próximo look. E se inscreva no canal, compartilhe com aquelas pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, tá bom? E me conta aí qual foi o seu look que você mais gostou aqui, tá bom? E só lembrando, use meu código de consultora, que é GARDENIA, tá bom? Isso me ajuda muito aqui, na vendas aqui e na comissão pra me ganhar aqui na CEA, né, gente? Muito obrigada e vamos aqui pro próximo look. E vamos começar aqui com esse look aqui, gente. Coloquei esse ilusão feminino. Custa R$119,90. Tá na promoção, tá, gente? Eu peguei em tamanho P, mas eu usaria ela no tamanho PP. E coloquei com essa calça aqui, gente. Essa calça aqui, ela tá custando R$139,90 lá na loja. Procurei no site, não achei. Mas eu amei essas duas peças aqui, gente. Eu nunca coloquei uma calça assim, estampada embaixo. Porque eu acho que eu tenho muito quadril. E eu acho que fica muito destacada. Mas essa daqui, ela desce reta. Então, eu gostei muito. E o valor dessa calça é R$149,99, gente. Eu falei de R$139,99. Mas eu gostei muito dessas duas peças. E aqui, gente, eu continuei com o mesmo blusão. E eu acrescentei essa saia midi aqui, gente. Gostei demais. Eu achei que vestiu super bem. Ela custa R$139,99. Estou usando ela no tamanho 36. Ficou certinho, tá, gente? Gostei muito. Olha que linda que ela está. E eu achei muito legal também. Com esse blusão aqui também. Gostei bastante, gente. Aqui, acrescenta uma bota. Fica lindo. Gostei muito. E me contei qual é o seu look preferido. Esse provador aqui. E aqui, meus amores, coloquei essa calça, gente. Também é R$36, custa R$139,90. Eu amei, gente. Pensa numa calça que vestiu super bem. Caimento perfeito, gente. Gostei muito. Aqui eu estou com o salto bem alto, tá, gente? Porque ela ficou bem comprida. Aqui eu tenho que usar com o saltão. E eu gostei muito, gente. Olha que linda que ela está. O jeans dela está lindo. Uma lavagem bonita. Olha, de ladinho. De bumbum. Ai, eu amei, gente. Amei demais essas duas peças. Aqui você joga uma terceira peça. Ou então, um sobretudo. Nossa, fica um arraso. Uma bota de bico fino. Fica maravilhoso. E eu coloquei esse body aqui, gente. Que body mais lindo. Eu estou usando ele tamanho P. E ele custa R$ 119,99, tá? Gente, eu vou colocar umas faltas aqui. Umas calças aqui. Que eu não consegui gravar. Como eu falei para vocês. O meu celular estava travando. Mas, qualquer coisa, vocês me perguntem aqui, tá bom, meus amores? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva. Compartilhe. Deixe o seu like, tá bom? E se comprar pelo site, usa meu código de consultora. Que é GARDENIA, tá bom? Beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau.